As redes municipais no Brasil, como já é previsto pela legislação educacional e também a Constituição, a gente responde pela educação infantil e o ensino fundamental, prioritariamente. E Fortaleza se insere nesse contexto, a gente já é responsável por toda a educação infantil, da rede pública e também no ensino fundamental, anos iniciais, que é do primeiro ao quinto, também já é universalizado. E no fundamental dois é que ainda tem uma matrícula que ainda não foi totalmente transferida para a rede municipal. Com mais de 240 mil estudantes, nós somos a quarta maior rede do país. Nesse contexto também de desafios, principalmente pelas vulnerabilidades sociais que uma quinta capital do país enfrenta, de acesso a direitos, a gente também tem como premissa o tempo integral em todas essas etapas da educação infantil e do ensino fundamental. A gente tem buscado desenvolver, não só com estrutura, estrutura de recursos humanos, estrutura de viaturas, mas principalmente metodologias inovadoras, que já têm experiências, parcerias com instituições, e a Cruz Vermelha é uma delas, para que a gente possa ter uma política permanente. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha iniciou um acordo de cooperação técnico com a Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2018. Desde então, nós estamos trabalhando em parceria para a implementação do AMS em quatro secretarias municipais. São a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Juventude. Cada secretaria dessas tem uma equipe, que é o que a gente chama de grupo de suporte, uma equipe que faz a coordenação da implementação do acesso mais seguro em suas secretarias. A gente trabalha, desde 2013, com a promoção da cultura de paz. E como promover cultura de paz, como desconstruir uma cultura de violência sem abordar a questão da segurança, sem abordar a questão do cuidado com as vidas. Como é que você pode dar as respostas para aquela comunidade escolar que satisfaçam essa necessidade de desconstruir a cultura de violência e promover a cultura de paz, estando cercado por atores armados, estando cercado por situações de fragilidade socioemocional que fazem com que os nossos alunos corram risco, com que as nossas famílias tenham dificuldade de chegar até a escola. O acesso mais seguro dentro da nossa Secretaria de Educação ficou dentro da Célula de Mediação Social e Cultura de Paz. Foi um ganho muito grande. Por quê? Porque a Célula de Mediação Social recebia muita queixa das escolas, recebe todo tipo de violência. Nós não tínhamos uma resposta estruturada para dar as consequências da violência armada. Então, quando o município fez o acordo de cooperação em 2018, quando iniciamos em 2019 o projeto piloto em dois distritos, e aí a gente precisou repensar a estruturação de como seria a formação, como seria a replicação nas unidades, que unidade seria importante estar nesse momento recebendo o programa, porque agora a gente teria como pensar estruturalmente em cada função, como responder a cada situação, porque chegava a Célula de Mediação Social e Cultura de Paz. Mas nós não tínhamos essas respostas estruturadas como a gente tem hoje, com a metodologia do acesso mais seguro. Então, foi assim, clareou para nós muita coisa. Embora eu lembre dos momentos de formação, que o novo... E a gente vai poder falar disso para os nossos diretores, como é que eles vão aceitar essa proposta, né? Eles vão se sentir seguros porque são comportamentos simples que a gente vai adotar na escola. A gente vai olhar para a escola de uma forma diferente agora, né? Todos os mediadores foram nanos, né? E se tornaram grupo de suporte, realizaram a formação e foram reaplicar em suas unidades. Hoje a gente já tem 131 unidades. E fica muito claro que no momento de crise, e deve ser assim, né? A metodologia traz isso. O foco é que as pessoas estejam em segurança. E aí é o que eu estava conversando com a Regis lá em reunião ontem. Na importância de a gente ter os órgãos que oferecem os serviços públicos alinhados. Porque a saúde, que é o posto, tem um posto próximo, né? Ali da escola, fez a notificação. Então, foi dado ciência pelo posto, que é no mesmo território da situação. O posto percebeu a movimentação na escola? O posto percebeu a movimentação e fez a notificação. E o diretor realizou lá o movimento de manter as pessoas em segurança e organizar a escola para que não houvesse risco, minimizar as consequências. Isso, as consequências da situação. Quando a comunidade se sente segura e vê que aquele local, a equipe é treinada, e existe em protocolo, existe uma metodologia que valida determinadas ações, os pais olham para a unidade e se sentem seguros em mandar o seu filho. Então, a gente pôde perceber lá na escola o aumento gradual e rápido do retorno dos meninos. E a gente ter toda a segurança de passar para a família, que foi feito o que deveria ser feito com base em protocolos validados internacionalmente, que trazem essa sensação para a comunidade, consequentemente, para que a gente consiga ofertar o serviço essencial para a comunidade afetada. Um dos principais pontos de resultados que a gente já identificou em Fortaleza foi a capacidade que os profissionais treinados em acesso mais seguro têm, diferente dos não treinados, de capacidade de analisar o contexto, identificar sinais e riscos, gerenciar crises e adotar comportamentos mais seguros. Isso é uma das coisas que foi percebida em uma avaliação que realizamos no ano de 2022 para o acesso mais seguro e que tem contribuído para que esses resultados do AMS conquistados até agora sejam motivadores para se expandir a implementação da metodologia no município. A gente costuma dizer que o pai, o estudante, ele é um pai e ele é um estudante. Para nós não interessa o que ele faz, qual é o meio de vida dele, de sustento da família. Para nós o que importa é que é um pai com um filho que precisa ter acesso à educação. Então essa relação de respeito que é construída, ele é fundamental para que a escola seja essa instância pacificadora do território. E a prova é isso, é a gente ter reduzido indicadores de abandono e de reprovação. O programa Acesso Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais, AMS, foi desenvolvido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV, com o objetivo de reduzir o impacto da violência armada nos profissionais e na população atendida por esses serviços. As capacidades de analisar o contexto, gestão de riscos, gestão de crise e gestão de estresse, são fortalecidas. Desde 2018, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV, tem uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Profissionais e gestores fortalecem sua resiliência frente aos riscos e impactos da violência armada, reduzindo, assim, as consequências humanitárias da violência sobre a oferta e acesso ao serviço. Logotipo do CICV Logotipo da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza Logo da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza